Apresentação, Sandra Lambert e Felipe Pereira. Dez horas, cinco minutos. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta quarta-feira, 21 de agosto de 2024. A gente vem vivendo dias bastante extremos em relação ao tempo, à temperatura, ao clima em geral, níveis de alerta de emergência em várias cidades, como Itapira, que atingiu 10% ontem, entrou em estado de emergência, mas municípios de Americana, Espírito Santo do Pinhal, Monte Alegre do Sul, com índice abaixo de 14%, assim como Campinas, que teve esse mesmo indicador, temperaturas altas, em Dayatuba, com umidade também relativa do ar muito baixa, Felipe. É, então, e esses índices têm a tendência de piorar nos próximos dias, conforme a meteorologia. Apesar desse vento hoje ter dado uma mudada um pouquinho nesse cenário. Tanto que agora, olhando aqui no Cepagre da Unicamp, nós temos 63% de umidade relativa do ar. E a medição do Cepagre, Sandra, aponta que em Barão Geraldo, ontem, a umidade do ar chegou a 12,2% às 4h20 da tarde. É quase a sensação mesmo aí de deserto. E somado a isso, a chuva que cai de vez em quando na região, estamos nesse período realmente de estiagem, mas aí não é suficiente, inclusive, para repor alguns dos mananciais. E algumas cidades da região enfrentam dificuldade de racionamento na distribuição de recursos. Paralelo a isso, as queimadas também, que são constantes aqui na nossa região, sejam em áreas urbanas, em áreas rurais, que prejudicam ainda mais a qualidade do ar, sem dizer o risco para as espécies, para a saúde também da população. O governo do estado até fez um plano de resiliência, digamos assim, a estiagem, para poder ajudar os municípios e consórcios no enfrentamento à seca. E nós conversamos agora com a Natália Rezende, secretária de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, e o Renguel Ricardo Pereira, que é coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Aos dois, muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui na CBN Campinas. Bom dia, Felipe, bom dia, Sandra. Para a gente é sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante para compartilhar o que a gente vem fazendo, né, Engel, aqui de curto, médio e longo prazo, planejamento bem robusto aqui da parte do Estado. A gente já tem acompanhado os alertas, né, que são às vezes até dois durante o dia, por causa dessas condições, né? De que forma esses alertas, esses comunicados ajudam em medidas efetivas, né, para os municípios? Sandra, a gente vem acompanhando aqui passo a passo. Uma semana bastante complicada aqui para todo o Estado de São Paulo. Como o Felipe falou, a região metropolitana de Campinas vem sofrendo bastante, umidade relativa do ar muito baixa. A gente, ontem, nós tivemos na casa dos 13, dos 14, né, e a gente tem uma ausência de chuva muito grande. Então, essa semana aqui está sendo uma semana complicada, a gente está com todo o nosso olhar, nossa atenção, e aí o governador Tarcísio montou uma força-tarefa aqui, para a gente realmente se preparar e combater esse período. E é inegável, se a gente tem o clima muito seco, a ausência de chuva já há algum tempo, e as temperaturas elevadas, a gente tem um cenário propício. E a gente faz um monitoramento aqui pelo Centro de Gerenciamento de Emergência, que a gente faz uma predelição, né? A gente, como a gente sabe que só vai chover na região a partir do sábado, que a gente recebe uma frente fria, que vai, uma massa de ar polar bastante forte, que vai derrubar nossas temperaturas aqui no Estado, e isso, mas vai ser sábado, a gente tem ainda três dias pela frente, três dias de desafio, e é inegável que, quando você tem um clima muito seco, todo esse ambiente propício a incêndios, a gente tem vários focos de incêndio. E a região metropolitana de Campinas está sendo, está vivenciando isso na pele. Tivemos, só na semana passada, vários incêndios em vários locais, em Amparo, em Monte Alegre do Sul, São João da Boa Vista, Águas da Prata, tem um, vem pegando fogo em vários locais, e aí, aliado a isso, a gente tem também a escassez hídrica em alguns municípios, como Vinhedo e Artur Nogueira. Sobre essa questão de Artur Nogueira, especificamente, a gente tentou conversar com o Sayan, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, eles não querem dar entrevista sobre a situação, então, peço a vocês, se vocês podem atualizar a gente, como está a questão da água lá. Sabemos que a represa municipal, o córrego lá que abastece a cidade, já está praticamente seco, e aí o Estado fez algumas ações de desassoreamento, e também está se avaliando aí uma estação de tratamento portátil, para poder tentar melhorar um pouco a captação de água. Como está a situação em Artur Nogueira agora? Vou falar aqui um pouquinho da parte do desassoreamento, aí depois, complementando na doutora, a gente está fazendo uma ação bem coordenada aqui. No caso de Artur Nogueira, assim que chegou para a gente essa questão específica, a gente foi lá no município, a nossa secretaria foi lá, a gente foi junto com a Defesa Civil, para ver todas as ações que dava para a gente fazer, e aí naquela lógica que eu comentei, curto, médio e longo prazo, e nesse caso até curtíssimo. Então, uma coisa que a gente já mandou máquina, já começou a fazer, o desassoreamento, num dos principais reservatórios que tem lá, para melhorar a captação. Então, a gente foi lá no ponto de captação para olhar, a gente viu que era possível, já mandamos o maquinário, a gente vai retirar, só para vocês terem ideia, cerca de 13 mil metros cúbicos, a gente já retirou quatro, isso ajuda a captação. A partir do momento que eu faço essa melhoria de fluxo, eu consigo captar mais água, eu consigo melhorar o abastecimento. Então, é uma das ações, isso a gente tem feito em vários cursos d'água, a gente já fez em mais de 225 desde o início da gestão, além do Tietê, Pinheiros, depois eu posso dar alguns dados aqui, só para a gente exemplificar também ao longo do estado. E, além disso, eu também acho que é bom atualizar a questão da doutora móvel. A gente entrou com uma obra emergencial lá, logo que a Natália trouxe para a gente, e a gente participou de uma reunião aqui com o prefeito também, trouxe para nós o problema, a gente entrou com uma obra emergencial, foi decretada emergência no município, a gente entrou com uma obra emergencial, uma obra de canalização de quatro quilômetros, de adutora, para a gente poder, que deve ficar pronta essa obra, a previsão é de segunda a terça-feira agora, próxima, a gente ia encerrar essa obra, e a gente vai poder levar água para a população, que está sem água. E, paralelo a isso, a gente entrou de forma emergencial, fizemos contratações de carro-pipa, para poder atender aqueles bairros que estão com falta d'água, Então, enquanto a obra não é consolidada, que a semana que vem a gente termina essa obra, a gente está atendendo o município de forma emergencial, com uma contratação de carros-pipas, para poder atender a população. Vinhedo também tem uma situação semelhante, de emergência, devido a essa crise hídrica, qual é a assistência do Estado para esse município? Além de água mineral, que a gente tem um grande suporte aqui para o Estado, para poder abastecer as pessoas com água potável, a gente também tem um setor de situação de emergência aqui, que a gente faz a contratação desses carros-pipas. Então, a gente vem fazendo isso em parceria, não só com o Vinhedo, outros municípios também, como a gente falou no começo do nosso bate-papo, a região metropolitana de Campinas, ela sofreu bastante, vem sofrendo com essa estiagem, mas eu acredito que tudo isso também faz parte das mudanças climáticas. A gente tem nosso planeta a dois graus mais aquecidos, e a gente começou com essa crise hídrica aí, com alguns sinais, lá atrás, já em mais ou menos em maio, a gente reuniu, reuniu a equipe da Natália, reuniu a nossa equipe de defesa civil, com o nosso governador Tarcísio, aí ele montou essa força-tarefa, para a gente poder realmente fazer frente a uma estiagem tão severa que a gente vem passando. E aí, diante desses alertas e comunicados, o que é mais viável ali no momento do dia para as ações desses municípios? Olha, é importante o pessoal acompanhar nesses nossos alertas, mesmo porque, como a gente está com a unidade relativa do ar muito baixa, praticamente em todo o estado, então a gente vem dando recomendações. além das recomendações para ter a cautela no consumo de uso da água, para ter o uso racional da água, a gente vem se preocupando também com a saúde das pessoas. A gente sabe muito bem que a unidade relativa do ar, além de ela ser muito baixa, ela causar um cenário muito propício aos incêndios florestais, então a gente fala na prevenção, dá dicas à população para não jogar bituca de cigarro, no leite da rodovia, o maior número de incêndios que nós tivemos esse ano foi no leito carroçável, então a pessoa desavisada abre o vidro, joga bituca de cigarro e gera um grande incêndio. Soltura de balão, crime grave, crime ambiental, infelizmente nem tem essa subcultura ainda no nosso país, vamos dizer assim, aqui em São Paulo ainda tem isso daí, e tem combatido muito com a polícia ambiental, com o corpo de bombeiros, que o nosso time também dá defesa civil. E além do que, o cuidado com a saúde, período muito seco, afeta muito, eleva muito os problemas de doenças respiratórias, principalmente daquelas pessoas que já sofrem com isso, então a gente aconselha as pessoas nesse período seco, um umidificador na sua casa, quem não tiver um umidificador, aqui a prática de colocar uma bacia d'água também no cômodo onde está dormindo, na sala, é importante e ajuda bastante. E é tentar que no sábado a gente tenha uma mudança, uma virada de tempo, então a gente sai desse calor e passa por um frio aí, e a sensação de frio vai ser bastante grande, a gente tem quedas dos termômetros aí, até mais de 10 graus, a previsão de sexta para sábado. Existe investimento por parte do Estado em relação a equipamentos também para esse monitoramento, seja em relação à questão da mudança do tempo, do clima aí, em relação à chuva, e até das queimadas? A gente está fazendo, Sandra, uma série de investimentos em várias frentes, eu vou citar alguns aqui, além dessa questão de equipamentos, que a gente está se preparando, se a gente olhar a UGRI 5, a Unidade de Gestão de Recursos Hídricos, que aqui a gente está falando mais no PCJ, isso é importante a gente colocar também, a gente está fazendo um planejamento muito agregado à questão de bacia das Unidades de Gestão de Recursos Hídricos, a região do PCJ é a segunda com maior escassez hídrica do Estado de São Paulo, então a gente tem que pensar nessas ações de imediato, tem que pensar no médio e longo prazo. E aí a própria CETESB tem vários pontos de monitoramento para a gente ver a questão de qualidade, a gente está investindo muito também em aumento desses instrumentos, e também na lógica de parcerias, de obras, a gente vai no mês que vem, já em setembro, retomar as obras das barragens de pedreira e duas pontes, é um paro, são 20 meses de obra, dois meses de enchimento, cerca de um bilhão de investimentos, para a gente conseguir olhar a lógica de 28 municípios, direto e indiretamente. Em paralelo, o que a gente está estudando junto com o BID? Isso a gente já contratou, e a gente quer fazer isso para e passo com a obra, a operação, o desenvolvimento e a operação do sistema do todo o PCJ. Por quê? Porque também não adianta eu simplesmente só fazer a obra, vai ajudar, sim, principalmente sete municípios ali, mas eu preciso olhar o sistema adotor como um todo. Então, a gente está pensando, até estudando já, uma parceria público-privada aí no longo prazo, contrato que tem muito investimento, a gente vai ter uma sustentabilidade mais ao longo prazo, para a gente não ver mais esse cenário. Então, além dessas atuações de imediato, de curtíssimo prazo, a gente está pensando muito e está fazendo já, está investindo nessas obras, nesses projetos, nessas parcerias público-privadas, além daqueles municípios que estão na Sabesp, que estão lá no tópico que a gente fez de segurança hídrica, para a parte do PCJ, está lá no plano regional, que a gente aprovou no dia 20 de maio agora, na unidade regional de água e esgoto número 1. Então, a gente está atuando bem forte nessas ações, Sandra. Eu tenho uma notícia boa também, desculpa, eu tenho uma notícia boa também de investimento para a região de Campinas. Queremos saber. A gente chega agora, então, chega agora, na sexta-feira, dia 23, chega o radar meteorológico, a gente vai ser instalado aí na Unicamp, vai atender toda a região metropolitana e a gente vai trabalhar, serão nossos olhos, que é o primeiro passo para a gente poder visualizar as frentes frias, todas as alterações meteorológicas. Então, uma grande inovação faz parte de um projeto do governador Tarcísio, que foi prometido, esse radar para a região chega agora, chega dia 23, sexta-feira agora em Viracopos e a gente vai operacionalizar isso aí para a gente poder, antes do período chuvoso do final do ano, a gente está atendendo melhor toda a região. O que vai mudar com relação à operação desse novo radar? O que vai mudar com relação à previsão de clima, de umidade, de tempo, de temperatura? Olha, é uma mudança significativa, porque além de ser um radar moderno, que foi importado, um trabalho que foi feito junto à Gencamp, à Unicamp, um trabalho que na verdade é um sonho de toda a região ter um radar próprio para a região metropolitana de Campinas, porque hoje em dia o radar que atende está localizado em Bauru, então, esse radar ele é moderno, ele tem componentes que podem visualizar com mais precisão a gente ter essa informação. E aí a gente tendo um radar preciso na região, para a gente enxergar com antecedência. O que vai acontecer, a gente pode comunicar melhor, sim, à população. A gente lançou a semana passada, que provavelmente até são 30 dias de experimentos, o sistema de Cell Broadcast, que é uma notificação por geolocalização. então a gente enxergando com precisão o que vai acontecer, a gente comunica na ponta da linha para a população e todo mundo vai receber as informações. Então chega a sexta, aí vai para a Unicamp, vai passar por 30 dias de testes ali, de ajustes, enfim, e previsão de quando começa a já emitir alertas de fato para a gente. Olha, a gente tem uma previsão de teste, ajuste fino, é mais um trabalho das equipes técnicas para a gente consolidar realmente o radar em toda a região, o melhor ponto de ataque. E a partir daí a nossa expectativa é que em novembro e dezembro a gente esteja operando totalmente com esse novo radar, uma grande inovação para a região. A gente colocou um radar na região de Ilhabela e agora o segundo passo que a gente deu aqui no estado é colocar esse radar e a região de Campinas, região metropolitana de Campinas está sendo contemplada com uma inovação tecnológica que a gente ainda não tem no nosso estado. E esse equipamento ele consegue abranger qual área de cobertura para a identificação meteorológica? Olha, ele tem um raio de 100 quilômetros de ataque, então assim, um diâmetro de 200 quilômetros de onde ele vai ser colocado, ele vai ser operado pela Unicamp e aí depende de ser local plano, de ter algumas interferências de relevo, mas assim, é um radar bastante preciso. A gente, tecnicamente, a gente chama de um radar banda X, né? Então ele pega com bastante precisão o que está se formando na região e consegue nos avisar com antecedência. E ainda a gente tem uma característica especial que foi que a gente viu que a formação de alguns tufões até em algumas regiões e aí com explosões de micropartícula. Esse radar vai permitir a gente poder enxergar com mais clareza e com mais precisão essas formações meteorológicas. Os dados, tudo bem que pode ser um pouco cedo a gente falar isso, mas esses dados, por exemplo, estarão sendo divulgados, esses dados na verdade serão públicos, ou seja, a gente aqui, por exemplo, quer acessar ou tem que esperar eventualmente o CEPAGRE da Unicamp divulgar ou alguma coisa assim. Tem alguma previsão nesse sentido? É, esse radar vai ser operado pela Unicamp tecnicamente, o setor de pesquisa da Unicamp, mas os dados do radar a gente vai ter disponibilidade aqui pelo Centro de Gerenciamento do Estado de São Paulo e aí daqui que são feitas as previsões meteorológicas e são repassadas a população. Então, para todo mundo vai receber essas informações. E aí, hoje em dia, com o nosso sistema de CELBRA Unicast, que é a notificação imediata, não é mais SMS, a gente mudou essa tecnologia também de notificação em massa no Estado e todo mundo vai receber. E vai receber com antecedência o que está acontecendo na sua região ou muitas vezes o que está se deslocando de uma região para outra, sua casa para o trabalho, está na rodovia, vai receber e essa é uma tecnologia que a gente vê em países desenvolvidos. Perfeito. Agradecemos, inclusive, as informações e o detalhamento do que vem sendo feito diante dos extremos que a gente vive, seja em relação ao tempo, à temperatura, ao clima de forma geral. Falamos com a Natália Rezende, secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e Engel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil do Estado. Muito obrigada pela atenção com a gente. A gente que agradece, né, Felipe, estamos sempre à disposição aqui. Obrigado a todos aí. Um forte abraço. 10h24. CBN, a rádio que toca notícia.